Residentes carregam em direção à morgue um dos cinco mortos depois do ciclone Freddy arrasar Kiliman, capital provincial no centro de Moçambique. A região está sem eletricidade e sem telecomunicações desde sábado ao fim da tarde. A destruição está por toda a parte. Bom, já tenho uma certa idade, nunca tinha visto algo igual. Um fenômeno desses eu nunca tinha assistido. E temos algumas mortes, portanto, neste momento, da informação que tenho, ainda por reconfirmar, é que temos pelo menos cinco mortos. Alguns munícipes cujas casas desabaram com eles lá dentro. Escolas, unidades de saúde, até o hospital perdeu a cobertura e doentes ficaram à chuva antes de serem novamente abrigados. Em todo o município e arredores, as coberturas dos edifícios foram arrancadas, muros e vedações tombaram, postes de eletricidade e árvores estão no chão. Há inúmeras casas precárias desfeitas com a intensidade da chuva e do vento. A população tenta salvar o possível entre os escombros. Vimos ali toda muita coisa voar, esses vizinhos sofreram muito, seguimos, essas chapas todas, estamos tristes mesmo. Não dormimos nada, uma coisa muito trágica mesmo. Então começou aquela grande tempestade, então ela desabou. Assim como também muitas casas aconteceram durante a noite, 20 horas foi o cúmulo de tudo, quase muitas casas foram embora. Três dias, desde sexta-feira, estamos a registrar essa tempestade, mas com muito enfoque a partir da noite do sábado. Foi preocupação mesmo, até porque nem choveu tanto, mas fez muito vento e este que tirou quase todo o tetro das casas, de modo particular, aquelas casas que não são de material convencional. O ciclone Freddy já perdeu força e é agora uma tempestade tropical, mas deverá ainda assim provocar chuva intensa até quarta-feira no centro de Moçambique, prevalecendo a ameaça de inundações. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.